Pensando bem, eu vou ficar aqui. Mas o jogo de vôlei já vai começar. Então, eu acho que eu vou me esconder aqui. Mas... Foi mal aí. É brincadeira. Tá de zoeira comigo, né? A gente se vê depois. Eu fui longe demais. Izumi, cuidado! Aqui! Inuzuka! Isso foi mesmo muito azar. É mesmo, é? Desculpa, Inuzuka. Deve ter sido culpa minha. Sabia, não? Então tá bom, pode ser. Uma bola na janela. Eu quero passar. Você tá bem? Como é que é, rapaz? Obrigado. Isso não é ideia, não, ué. Tá tudo bem? Olha ela aí. Ela é maravilhosa quando fica brava. Eu não sei se esse olhar significa saia de perto ou proteja o direito. Que medo. Eu não faço a mínima ideia do que você falou, mas você tá bem? Eu não faço a mínima ideia do que você falou, mas você tá bem, 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 mas você tá bem